E pra finalizar esse painel inspiração, o último tema, eu quero convidar o meu amigo Igor Drude. Por favor, Igor. Tudo bem, Igor? Tudo ótimo, tudo bom? Por favor. É meu? Igor, conta pra gente. Diga. A inovação. A inovação é uma realidade. Ninguém tá fora dela. Ninguém. E como é que a gente consegue ter esse jogo de cintura pra colocar inovação nas nossas atividades diárias, cotidianas? Vamos conversar sobre isso agora. Fala pra nós. Muita liderança. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos, então, pessoal. Hoje eu vim aqui pra bater um papo rápido aqui com vocês, trazer um pouquinho dos princípios de liderança e inovação, um pouco do meu dia a dia no ambiente privado, mas que faz todo sentido na vida pública, na vida de líderes como a que vocês têm no dia a dia. E nada melhor pra gente começar esse papo aqui do que a gente começar definindo a tal de inovação, né? Cadê o Gabriel? Gabriel? Dá uma fugidinha aí. O Gabriel já deu uma introdução a respeito disso, sobre o que é inovação, mas eu quero ser um pouquinho mais específico pra vocês entenderem como isso é relevante e faz parte do dia a dia de vocês. Primeiramente, inovação vem lá do latim, né? Que quer dizer renovar, mudar e novo, recente. Isso é muito diferente, muitas vezes, do mito que nós temos do que é inovação, que é aquele cara, aquele gênio tecnológico, né? Todo mundo pensa no Steve Jobs, entregando um aparato tecnológico, um software, aquele monte de gente naquela nossa feira bonita ali, né? Um monte de produto legal, muita inovação. Mas, pessoal, nem tudo que a gente vê de produto é realmente uma inovação. Se a gente pegar no core do que quer dizer essa terminologia aqui, nada mais quer dizer do que a capacidade nossa de mudar alguns paradigmas, mudar algumas percepções através da entrega de algo novo. E que muitas vezes é combatida pela nossa percepção do que realmente é inovação, quando a gente trata de querer simplesmente fazer coisas, entregar para o mundo, e não me diz se isso realmente gerou uma mudança, uma renovação. Então, a gente está falando especificamente da nossa capacidade de entregar valor. Quando vocês realmente constroem algo, entregam valor, e esse valor percebido é visto como positivo, existe uma mudança, existe uma renovação da percepção do que era entregue anteriormente. Aí sim vocês têm inovação. Em diferentes graus, menores graus, médios graus, grandes graus, tem inovações que vêm, que impactam a nossa vida para sempre. Quem vive aqui sem o WhatsApp hoje? Por mais que queira? Dificilmente. Eu queria me livrar do WhatsApp imediatamente, mas não posso. Tem um monte de gente me pedindo, a Ira ali que organizou, conversou comigo no final de semana, Igor, está tudo certinho? Tá, Ira, fica tranquila. O WhatsApp está aí e não tem mais volta. Teremos que ficar com ele, é uma inovação que mudou a nossa vida. Mas tem outras que a gente faz no nosso dia a dia, que são pequenas entregas, pequenos aprimoramentos, que também são inovação. E vão continuar sendo inovação conforme a gente conseguir medir que isso realmente mudou, renovou alguma percepção anterior. Então, pessoal, para a gente deixar as coisas muito claras aqui, inovação, levem isso aqui para casa. Nada mais é do que valor percebido. Simples assim. Valor percebido nas minhas entregas, nas minhas interações, nos meus serviços, no meu relacionamento, é toda a nossa capacidade de realmente gerar valor. E nisso, vocês como líderes fazem todo dia. De alguma forma, vocês precisam entregar mais valor, principalmente vocês que têm ciclos curtos de liderança, porque existem os mandatos, existem os cargos, existe comparativo com anteriores, com futuros e com outras promessas que concorreram com essa que está vigente no mandato de vocês. Então, foi-se percebido que existia valor no que vocês estavam propondo e vocês foram adquiridos como gestores dentro das suas cidades, dentro dos seus cargos. Então, pessoal, inovação sempre foi e sempre será valor percebido. E aí fica a nossa reflexão do quanto de valor nós estamos entregando. A nossa capacidade realmente de inovar através de pequenos encorrimentos no nosso dia a dia ou realmente através de um grande plano, um grande exercício, como o Júlio nos entregou anteriormente na palestra muito sábia dele. Quero contar aqui para vocês uma história a respeito de uma cidade chamada Londrina. Londrina, 2018. Em 2018, Londrina fez o primeiro recrutamento para um gestor público, dentro de uma administração pública, envolvendo um exercício, uma prática, um programa de recrutamento profissional e aberto. Ou seja, saiu do modelo tradicional das indicações, das coligações, o modelo que todos nós já conhecemos, e realmente abriu o corpo de gestão, da sua gestão ali, para o ambiente executivo. Então, ele abriu um processo de seleção profissional e aberto, onde ele contou inicialmente com 129 interessados em cumprirem aquele cargo que foi estabelecido, que foi o de secretário de saúde. Ele abriu esse cargo à seleção. 129 candidatos de 11 estados do Brasil quiseram se propor a serem o secretário de educação de Londrina. Esse processo teve algumas etapas, onde na primeira, assim como em uma grande empresa, na contração de um executivo, teve um processo de seleção dos seus currículos. Não somente a seleção do currículo, mas também o entendimento se esses caras estavam alinhados ao propósito, ao porquê dessa secretaria estar fazendo esse movimento todo. Então, pediu-se para que se enviassem seus currículos com seus históricos profissionais, e o porquê eles gostariam de fazer parte daquela administração, para, na sequência, esses profissionais que se deliberaram a quererem serem esses candidatos a secretários, passaram por um processo de entrevista, um processo de seleção, de entendimento profundo de como eles realmente tiveram esse histórico profissional, passaram por ferramentas de avaliação executivas profissionais, para entender se eles tinham o comportamento e o espírito de liderança, o espírito de gestão necessários para estarem dentro desse cargo, para nos processos finais, esses candidatos, eram a peneira, então a cada estágio iam selecionando, iam caindo alguns, até as fases finais eles serem sabatinados pela comunidade educacional da região, ou seja, formou-se uma banca com os profissionais que trabalham com a educação na região de Londrina, e, finalmente, uma outra sabatina com profissionais técnicos dentro da prefeitura, para ver se existe aderência àqueles perfis, ao modelo de gestão. E, assim, escolheu-se a secretária de educação de Londrina, a Maria Tereza, que, dentro do seu perfil, já tinha um histórico como professora de base, professora universitária, tinha se formado em direito também, tinha tido um histórico muito bom na prefeitura de Ourinhos, como secretária municipal com bons desenvolvimentos de indicadores, e foi recrutada para ser a nova secretária de Londrina. Onde está a perspectiva de inovação nesse caso aí, pessoal? Está justamente na proposição do líder, das lideranças à frente da gestão, de trazer um pouco mais de percepção de valor ao que eles estavam desenvolvendo, através de um processo de seleção e da categorização de quem seria esse gestor de educação para a cidade, para a comunidade. Deu certo? Não sabemos ainda, está em processo, faz apenas um ano, mas a percepção que deu isso daí em termos de mídia espontânea. A gente viu aqui o Gabriel falando a nossa capacidade de geração de conteúdo, a capacidade de gerar valor perante a comunidade foi imensa, foi muito legal, foi muito positiva também em relação ao próprio conselho educacional da cidade, então todos aqueles envolvidos com educação viram com muitos bons olhos, essa capacidade deles de trazer um profissional qualificado, um executivo realmente qualificado e motivado para participar desse processo, e principalmente, pessoal, a comunidade tende a colher bons frutos dessa iniciativa, que é uma inovação pequena, ele não fez nada de super sofisticado, nada de radical, viu um modelo que já existia no ambiente executivo e trouxe para dentro do seu modelo de gestão também, e que trouxe um impacto muito, muito, muito legal, muito, muito positivo. E dentro desse nosso desenvolvimento de como o líder acaba inovando, e por que inovar, pensando que inovação é essa renovação com percepção de valor, nada mais coerente, a gente resgatar o que a gente ouviu dos nossos colegas anteriores, do Gabriel e do Júlio, a respeito daquela construção de propósito muito forte, e como isso acaba sendo, de alguma forma, viralizado por meio de ações, por meio de projetos, por meio de entregas reais e concretas, percebidas como de valor pela nossa comunidade. Para quem não anotou tudo o que os sapatos trouxeram, ali no cantinho, tem uma colega nossa ali fazendo todo o registro visual dessas palestras aqui, depois vão dar uma pesquisada ali se faltou alguma coisa das outras palestras, pessoal. Nada mais justo aqui a gente entender que propósito é justamente aquilo que estava no topo daquele mapa estratégico que o Júlio nos apresentou anteriormente, e esse propósito condiz justamente o nosso entendimento do porquê as coisas devem ser feitas, e entendendo esse porquê as coisas devem ser feitas, elas devem ser feitas justamente dentro da percepção de valor de quem vai consumir essa nossa entrega, esse nosso serviço. Nada mais coerente do que começar a estruturar um pensamento de liderança com o entendimento desses porquês, desses propósitos, para aí sim a gente começar a pensar em novos processos, em novos comos, e finalmente lá na ponta termos os nossos projetos, as nossas entregas, que são justamente os nossos oquês. O nosso desafio é justamente começar a respirar um pouquinho mais fundo antes, planejar um pouquinho mais cedo, e dentro desse processo de planejamento, a gente evitar essa nossa correria do dia a dia de fazer vários oquês, que muitas vezes estão desconectados do nosso propósito como gestores, e principalmente do propósito daqueles no qual nós estamos servindo, que é justamente os nossos consumidores, a nossa comunidade como um todo. Dentro desse exercício aqui, eu vou pedir para que vocês anotem um nome, que é o Simon Sinek, que é justamente o professor, o cara que destruturou essa ciência aqui, que ela é muito coerente no momento que ela começa a combalizar esses processos de liderança, orientados para a inovação, fazendo com que esses líderes que estão desenvolvendo projetos em prol de consumos de percepção de valor elevados, que é o caso de cada um de vocês, cada um de nós, que tem essa maestria, essa nossa capacidade de fazer essa gestão, essa orquestração desses projetos, desses processos, desses planos, desses desenvolvimentos, para que eles tenham a melhor e maior percepção de valor por meio de quem o consumir. Simon Sinek, anota aí pessoal, ele tem um vídeo muito legal, é um TED, um dos mais vistos na história do YouTube, ele traz isso aqui com mais detalhes, com mais clareza para que vocês compreendam esses desafios no nosso dia a dia. E nós como líderes, nessa nossa capacidade de estar fazendo esse fit, essa conexão entre os objetivos de quem está consumindo, e o nosso propósito como gestores, precisamos ter algumas atividades práticas no nosso dia a dia, que nos colocam diretamente em contato com esse público. Não adianta a gente terceirizar, a gente contratar, a gente suborientar o que precisa ser feito. Precisa com que esses líderes tenham essa sensibilidade de estarem se sensibilizando, entendendo os porquês, os discursos atrás dos discursos, para que a gente não fique bitolado em entregar somente o quê. E aí está o nosso desafio como gestores, entender bem essas proposições, essas proposições, essas provocações, esses objetivos ocultos, e essa nossa capacidade de realmente gerar e entregar valor. E o jeito mais fácil de se fazer isso, pessoal, é fazendo. O quanto antes a gente tiver esse planejamento, essa orientação, essa clareza de propósito, essa clareza de objetivos, de entendimento dentro do nosso contexto de trabalho, mais fácil é para nós disseminarmos, sermos os grandes maestros desse processo dentro dos nossos times e começar a construir as primeiras experimentações, as primeiras entregas de valor a partir desses alinhamentos de propósito. Nem sempre acertaremos, então o quanto antes a gente conseguir usar o TBC, todo mundo conhece o TBC? Tira a bunda da cadeira, galera. É a ferramenta de gestão mais fácil e mais gostosa de se utilizar. Tira a bunda da cadeira, faz, arregaça a manga, olho no olho, percebe, evitem as terceirizações, entendam e comecem a fazer essas validações se realmente o propósito daquelas entregas, daqueles planos realmente fazem sentido para a comunidade local. Não tenham medo de pivotar, de mudar, de aprimorar, incrementem. O objetivo de vocês é entregar valor. E só tem um jeito para isso, pessoal. Não tem mágica, é fazendo. A gente pode planejar, pode fazer tudo, se a gente não tiver a capacidade de execução, e às vezes capacidade de execução em pequenos projetos, em curtas iniciativas, para que a gente consiga realmente mensurar e aprimorar, a gente não vai conseguir realmente alinhar a nossa capacidade de inovação, a nossa capacidade de entrega de valor. E quando a gente trata desse tipo de exercício, a gente está falando justamente de uma chavezinha que vocês vão ligar quando vocês entrarem na prefeitura. Botei meu paletó bonitão, entrei na prefeitura, e agora eu ligo a minha capacidade de inovar, de alinhamento de propósito, de entendimento de objetivos. Pessoal, são oportunidades que a gente precisa exercitar no nosso dia a dia. Qual a nossa capacidade de gerar valor, de entregar valor, de entendimento de propósito, de inovar, estando num grupo como esse daqui? Quanto que nós conseguimos contribuir entregando valor, fazendo a nossa parte pequena, rápida, experimental, dentro de um processo desse? Qual que é a minha capacidade de fazer isso no meu dia a dia, como profissional, na minha vida pessoal, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional? Muitos de vocês podem ter envolvimento ainda com a iniciativa privada, é bem comum também. Como que a gente consegue trazer esse tipo de ação para o nosso dia a dia? A capacidade de inovar, pessoal, é um comportamento. É o nosso comportamento justamente de ser sensível, de entender, perceber o que tem valor, e a partir daí começar a entregar valor, de forma incremental, de forma gradual, e ir percebendo se isso aí realmente foi percebido e se mudou e renovou alguma percepção na vida das pessoas. Pessoal, depende somente de nós. Criem, façam as suas oportunidades. Não parem, não parem, não parem. Inovação não é somente para quem tem essa nossa alta capacidade de empreender na iniciativa privada. É uma capacidade inata do ser humano de se adaptar e fazer com que a vida se torne cada vez melhor. E essa capacidade, ela é melhor percebida ainda com aqueles que trabalham em pró da comunidade, como todos nós estamos reunidos aqui. Pessoal, inflamado um pouquinho a curiosidade de vocês a respeito desse tema, levem para casa essa missão de quão inovador eu consigo ser, entendendo que inovação é essa minha capacidade de perceber e entregar valor, e fico à disposição para que quem tiver alguma dúvida entre em contato e faça a diferença no seu dia a dia. Pessoal, muito obrigado. Sucesso! Obrigado, Ligoro!